Fala galera, tudo beleza? Eu sou Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na WandaBan. Hoje vocês vão comigo fazer compras lá no Açaí Atacadista. Estamos aqui com essa cara de sono, né amor? E que cara de sono, meu Deus? Porque cedinho, gente. 7 horas da manhã a gente já vai lá no Açaí. Primeiro a gente vai comer alguma coisa aqui e em seguida a gente já vai lá no Açaí e vai mostrar tudo pra vocês porque é compra do mês, que é pra casal. Gente, muita coisa pra comprar. Já tô com a lista pronta? Eu tô. Mas sabe que é uma loucura quando chega no supermercado, né? Vocês vão acompanhar tudo conosco. Esse aqui é o Ivo, pra quem não conhece, né? Oi pessoal, tudo bem? Ele tá direto aqui no canal comigo, mas de repente tu é novo ou nova por aqui? Então seja muito bem-vindo, nos conheça agora. Já se inscreva aqui no canal e vem fazer parte dessa família que cresce cada dia a mais. E nós somos muito gratos. E antes da gente começar esse vídeo, já garante aquele like maneiro aí. Deixa aquele like maneiro. Que não te custa nada, né? Bom, agora sem enrolação, bora pra esse vídeo. Já que a gente tá indo no Açaí, né? Olha o que eu fiz. Peguei tudo que era resto de coisa da geladeira, lá do congelador, já pra liberar espaço. E a gente vai comer essas coisinhas de café da manhã. Vai comer um ovo mexido com ervilha. Restinho de ervilha. Vamos comer aqui também batatinha frita. Esses pães de queijo. Tudo que era resto. É, gente, tem que ir no supermercado com a barriguinha cheia. Que senão a gente faz besteira. Compra tudo que não deve, né? É, mas caca, né? Fica comprando um monte de coisa na prateleira. Coisa muito a mais. Qualquer coisa que vem, já quer. Pois é. Só porque tá com fome. Pois é, sai da lista, né? É normal sair um pouquinho da lista, mas não muito fora da curva, não muito fora da realidade. E com fome a gente faz muita besteira, real. Ah, a gente ia comer na cama que tá frio, gente. O ovinho mexido. Só tranqueira no café da manhã, mas era pra acabar com as coisinhas que estavam lá na geladeira, que senão a gente não consegue organizar a geladeira depois, né? Esse ovo mexido tá parecendo omelete, né? O ovo mexidolete. Ai, meu Deus. Agora sim, de barriguinha cheia, já dá pra ir ao supermercado. Eu recomendo que tu vá ao supermercado sempre de barriguinha cheia pra não fazer besteira. Vou me trocar agora, pentear esse cabelo, e fazer uma mini make. Só fazer um delineado aqui, com um pouquinho de máscara de cílios, e vamos ao supermercado. Ninguém precisa ir toda empiriquitada no mercado, concorda? Por isso a mini make que eu tô falando, é basicamente lavar o rosto com sabonete, passar um creminho, protetor solar que é importante. Aí eu dou uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Esse bronzer aqui, que também pode ser uma sombra mate, é só pra selar a pálpebra, porque senão vai abrir o delineador, né? E aí eu pego esses lápis aqui só pra fazer a linha d'água, dou uma esfumadinha, passo máscara de cílios, protetor labial, e aí eu passo esse lip balm aqui, só pra dar uma corzinha no lábio, porque a gente acorda de manhã com o lábio de morto vivo, né? Pelo menos eu. E é só isso. Aí eu vou escovar o dente, me trocar, e pentear o cabelo, passar um perfuminho, isso daí. Ninguém precisa de uma super produção pra ir no supermercado, toda empiriquitada, a ocasião não pede, né? Eu amo maquiagem, mas não precisa disso. Eu tenho uma penteadeira recheada de maquiagem, porque eu amo. Se vocês quiserem ver minha penteadeira, deixem aí nos comentários. Nossa, esse assaio é gigante. Olha o tamanho. Nossa, parece uma capela, velho. Eu tô empaquetada. Com o tamanho. Gente, é enorme. Tem uma praça de alimentação gigante. Meu Deus. Eu tô empaquetada, de verdade. A gente já tá aqui no assaio. E é o maior assaio que eu já vi na minha vida. Nossa, aqui parece um shopping quase. Mas é. Nossa. Gente, é enorme. Pontava, né? É gigantesco. Tô procurando a entrada. É sério. É gigantesco esse assaio. Acho que a gente vai achar praticamente tudo aqui, se não for tudo que a gente precisa. Chegamos já. Aqui na frente, tô empaquetada com o preço. 60 ovos por R$29,50. A gente já vai levar. Da outra vez, a gente pagou 60 ovos R$32,50. Lá no Roldão. Aqui tá mais barato ainda. Lá eu já achei barato mês passado. Mas agora, meu Deus. E ó, tô empaquetada com essa imensidão desse lugar, gente. Meu Deus. Tá, mãe. Tem até carro show aqui. Olha aqui, gente. O preço do pinhão, R$7,75 o quilo. Esses pacotes aqui são de 2 quilos. A gente já vai pegar. Aí eu vou pegar batata, cebola. A gente vai fazer farofa de pinhão até agora. Quanto que tá a batata, amor? Tá barata a batata? O pacote preço tá R$26,90. Preço por unidade. Que? Vem 5 quilos de batata, amor. Vem 5 quilos de batata R$26,90. Putz, tá bom. O preço tá bom, real. Olha, eu já tô feliz, gente, com os preços aqui. Ó, vem R$6,90 essa batata. 5 quilos de batata. Olha esse pacotão de cenoura. Tem 3 quilos de cenoura saindo por R$14,40. A gente vai levar. Aí tem pacote menor aqui de batata também. Quanto que dá esse pacotinho menor, amor? Tá R$6,90. Quanto que vem? Deixa eu ver. Dá que olhar aqui. É aqui, ó. 2 quilos. 2 quilos, amor. 2 quilos. 2 quilos de batata, gente. Sério, real. 2 quilos de batata. A gente já tá pegando. Olha esse preço de tomate. Tomate. R$17,95, 3 quilos. Tem lugares que 1 quilo tá R$15,00. Vamos escolher aqui, amor. Ó, esse aqui. Olha, tá bonito. A gente já separou esse aqui. Deixou por cima. Uns vermelhinhos e uns verdes. Gente, o tomate tá muito bonito, durinho. Esse aqui também tava bonito. Se não fosse esse aqui que tá amassado, né? Pois é, mas no geral eles tão bonitos os tomates. Caramba. Ó, esse aqui tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Vamos levar. Gente, a gente já tá enchendo o carrinho na porta. Na porta do mercado. Vocês têm noção que a gente tá na porta. Deixa eu ampliar aqui, ó. A gente tá na porta. A gente nem entrou. A gente tá enchendo o carrinho. Porque é muita oferta boa. Nossa, olha essa laranja. Gente, tô feliz. R$2,90. Um papo taco desse. Meu Deus. Quanto que vem aqui? Quanto que é o quilo? 5 quilos. Real assim, 5 quilos. Vamos escolher um pacote aqui? Vamos escolher. Vamos pegar um pacote um pouco mais verde. Isso, um pouco mais verde com só algumas. Ah, não, pra esse aqui tem 2 quilos, ó. Ah, não, tem que ser o de 5 quilos. Vamos pegar o de 5. Compensa mais de 5 quilos. Vamos pegar esse. Gente, detergente IP. R$1,95. Porque a gente vai levar mais de 6. A partir de 6 é R$1,95. Tá raro, hein? Encontrar esse preço hoje em dia. Tá difícil. Juro que eu não ia levar Pringles. Não tava na minha lista. Mas olha esse preço. R$6,99. Geralmente é R$15,00. Nos lugares mais baratos é R$11,00. R$6,99 Pringles. Tipo, vai pro carrinho. Não tem como não ir pro carrinho esse negócio. Vamos pegar duas, amor. Duas. Olha o preço do negócio. É uma pra mim, outra pra lombriga. A gente vai começar aqui, agora. Pegar dentro do mercado. A coisa é que a Pringles foi dentro, né? Olha a coca, amor. Eu quero pegar essas cocas assim. Esses fardinhos. Só que eu quero dar menorzinha. Aqui, ó. Aqui. Essa é a coca café. Eu quero. Coquinha café. Os dois tem? É, e vou pegar dessa latinha. Tá marcado na lista. Uma dos dois? É. Gente, eu tô vendo o refri. Desses assim, de garrafa pet. Muito mais barato. Só que eu prefiro levar assim. Porque se eu compro a garrafa pet de dois litros, acabo bebendo inteira. Então, é melhor levar uma latinha. Quando der vontade, beber só uma latinha. Enfim, sabe? Porque é muita besteira. Por isso que eu vou pegar latinhas. Olha isso, gente. A gente pegando aqui, ó. Meu Deus. Doze coca-colas da sem açúcar. Levando fardinho já. Não precisa mais de refrigerante na vida. Já tem tudo. Meu Deus. E aquela ali, hein? Ah, essa minizinha. Que também é bom, hein? Será que tá mais barato? Porque essa é menor ainda. Olha, é muito mais barato. A caixa com doze. Quatorze e vinte e oito. Ah, mas eu tô achando que eu vou levar essa. Muito mais barato do que aquilo. Ah, então vamos levar a pet. Em vez de levar a latinha. Não, essa não tem a café. Eu quero o coca zero dessa aí. É a zero essa aqui, né? É esse fardinho que tá esse preço, né? É. Ah, então leva esse. Se tiver mais barato. Só tem vinte ml a menos do que a latinha. Não, mas pra mim é de boa. Porque é só pra eu matar a vontade. Quando eu tiver com vontade. Então vamos tirar esse aqui. É. É porque se eu levo a garrafa de dois litros, eu bebo os dois litros. E eu quero controlar isso, sabe? Melhor. Isso aqui sim tava na minha lista. Sério, gente. Porque não foi amor perrengue que a gente passou. Porque a gente tava com vontade de comer uma porcariazinha. A gente não comprou porcariazinha. A gente não comprou porcariazinha. Não comprou porcariazinha. Né? No mês passado a gente não comprou nenhuma porcariazinha. Depois a gente pagou caríssimo e salgadinho. Pra gente ficar com vontadezinha. Tipo, isso aqui a gente leva um, mas é pro mês inteiro. Só que eu nem vou pegar assim. Eu acho que é muito. Olha, eu vou atacar da parte de quatro. Vou pegar solto. Porque isso aqui é muito. Às vezes a gente nem termina de comer o pacote. Olha isso. Nossa, é muito. Isso aqui é pra quem vai revender. Pois é. Pelo menos a gente não come tudo isso, gente. Sério. E eu vou querer pegar variado, né? Então eu vou pegar quatro de cada sabor aqui que eu gosto. Os meus favoritos. O queijo, o churrasco, que é o que eu gosto mais. Tipo, o cebola. Olha isso. Não dá pra revistir. Não dá. Colocar limpo e já tá de salgadinho. Daqui a pouco tem mais salgadinho do que as outras coisas aqui. Olha só, gente. Capaz. É. É porque assim é muito. Ó. Não, não dá. Mas pegando quatro de cada sabor que a gente gosta mais. Queijo, o churrasco. E isso é bom? Ai, tá bom. Olha, gente. Isso é um carrinho de começo da compra aqui na Saia. Meu Deus do céu. Sério. A gente vai ter que pegar outro carrinho. Não vai ter jeito. Tá na cara. Olha isso aqui. 12,99 o suquinho da Aurora. Vamos pegar. Isso, gente. Olha só. Ai, aí sim, hein. Barato. Tá com preço muito bom. Muito bom. Perto da minha casa, vende por 20 reais. Meu Deus, a diferença. Nossa, caiada, gente. Peguei esse daqui também. Tem um vinhozinho ali. Baratex, porque eu vou fazer vinho quente. Meu Deus, já fechou o carrinho. É sério. Só tirar minha blusa daqui que já fechou o carrinho. Meu Deus. E tem suco de voo também. Eu acho que vou levar o Maguari. Eu vou pegar o Maguari. Vamos pegar o Maguari, que também é bom. É baratinho e é gostoso. Campo Largo. É, Campo Largo é bom também. Olha esse pacotão, gente. 425 gramas. Da Elma Chips, que é ótimo. R$14,99. Eu vou pegar. Meu Deus. Batatapalha, eu amo. Batatapalha. Vai dar pra todos os estrogonoffs que eu fizer no mês e pra depois. Essa compra aqui, sério. Gente, ó. Esses refris, não vai. Não vamos consumir em um mês. É muito mais. Olha aqui, eu peguei ainda mais baranazinho. Meu Deus do céu. O carrinho já tá ficando cheio. A gente vai pegar um segundo carrinho. Meu Deus. Agora, começando a compra, assim, né? Aqui dentro de verdade. Ó, R$6,48. Feijão da Camil. Pegar aqui. É. Você gosta de carioca também. É. Eu gosto mais de feijão preto. Minha tradição é comer feijão preto. Mas eu vou pegar um do carioca também. Vou pegar aqui. Dois, amor? Ou um? Eu não lembro. É só um, né? Não. Só tá marcado o item aqui. Não tá dizendo. Ah, então é só um. Tá R$6,69. Aqui, pegando o preço. E claro que a gente vai levar, porque a gente adora esse aqui, 7 grãos. Esse não é o suco maior? Não, né? Fofo. Esse aqui, ó. Não maior. Tá achando que é o maior, hein? Parece que... É sim. Ah, eu quero desse. Suco maior. R$12,70. R$12,70. Esse grandão aí? É. Esse aqui, quantos litros? São quantos litros aqui? Dois litros. Dois litros? Então, eu quero esse. Eu já tenho aqui um... Vou trocar, gente. Porque esse aqui, tipo... Tá o mesmo preço. Aquele é um litro e meio, esse aqui é dois litros. São dois litros que a gente vai levar pelo mesmo preço de um. Nossa, meu Deus do céu. Arrumar o carrinho. Dá um toque, carrinho desarrumado. Tô doida aqui, gente. O mercado é gigante. Ele tá cheio, só que nem parece que ele tá cheio. É que eu tô andando no corredor, por isso que eu tô andando pra lá. Nem parece que ele tá cheio, porque é tão grande. Os corredores tão largos. Que não parece. Parece que tá vazio, tranquilo. É muito grande, sério. A gente encontrou aqui a lenha. Igualzinha que a gente comprava lá em Monteverde. Só que em Monteverde a gente comprava da senhora lá. Que alugou o chalé pra gente. E aí era R$15,00 num saco gigantesco. Aqui tá R$16,00. R$16,00 na metade do saco. Metade do saco. A gente ficou lembrando, né? Do Monte Verde. Lembrando de Monte Verde. Quem não assistiu o vídeo de Monte Verde, gente. Vou deixar linkada a playlist de Monte Verde. Que viagem gostosa, sério. Deu saudade de olhar essa lenha aqui. A gente encontrou o pote aqui da San Remo. Por R$3,95, gente. Todo esse tipo de pote. Assim, é livre de BPA. E esse aqui por R$13,15. Só que eu prefiro transparente. Aí a gente tá fazendo a festa aqui. Meu Deus. Olha esse molhinho aqui. Nunca vi Billy Jack. Cabe de ver. Moio Verde. Parece gostoso, né? Ó, vamos ver o que tem nele direitinho. É, olha aí o que tem. Gente, tá me dando um toque porque o carrinho tá bagunçado. A gente vai ter que pegar outro carrinho. Meu Deus. Daqui a pouco eu vou arrumar. Quando pegar o outro carrinho eu vou arrumar. Não é nem pela bagunça, só a quantidade. É, aí eu achei muito caro. Meu Deus. Pegar o da Hammer mesmo. Pegar o da Hammer mesmo. Eita amor. É isso sim, hein? Olha quantos. Aproveitar que tá de promoção. Gente, olha o preço do Copinova nossa. Se liga, olha esse preço. R$3,55. Você não encontra isso mais. Não encontra mais. Antigamente a gente pagava R$2,50 e pouco. Agora R$3,55 é de promoção. Porque tá quase R$5,00 o Cup Nubles agora. Uma dica muito útil é ir ao mercado no final do mês. Só que não deixa virar o mês. Não vai no dia 30, não vai no último dia útil porque tem algumas pessoas que recebem nesse dia. O pagamento do último dia útil, né? Isso. Vai antes. Que nem a gente tá fazendo aqui. É dia 28? Hoje é dia 28. Hoje é dia 28. Sábado dia 28. Gente, isso aqui é sagrado. Sério, vocês pagam muito mais barato. Você paga barato é no final do mês. Porque dá muito desconto. As coisas estão de promoção porque é final de mês. Então guarda o dinheiro pra ir mais pro final do mês. Só que não é, por exemplo, segunda-feira é dia 30. Aí dia 30 o pessoal recebe. Porque é segunda-feira, é o último dia útil. Tem gente que recebe. Então aí já não vale mais. Passa dessa forma que eu tô falando. Tem que ser no finalzinho do mês e tem que ser antes do último dia útil. Tá aí na lista. O foco, amor, pode anotar. O da Ricari é bem mais barato que o da Yoke. Eu tô levando da Ricari, gente. Aqui é assim. Vou trazer a lentilha da Yoke. Ó, tá mais cara. É R$10,99, só que ela é muito mais bonita que as outras, amor. As outras são meio feinhas. Olha como é verdinha essa da Yoke. Ó, um verdinho escuro. E essas daqui, olha a diferença aqui. Vou mostrar. Ela é meio envelhecida. Meio envelhecida, estranho. E essa daqui? Sei lá, não, vou pegar essa. Essa daqui também é envelhecida. É, ó. Essa é pior ainda. É, não é legal. A lentilha eu vou na da Yoke. E se tu ainda não tá me seguindo lá no Instagram, aproveita pra seguir agora, porque todos os dias nos stories com vocês. Gente, olha o tamanho do carrinho. Porque é daquele carrinho super grandão, tá vendo? Olha isso. A gente vai ter que fazer o quê? Duas viagens. Esse açaí que a gente tá, não é longe de casa. Então, a gente vai ter que levar, comprar, levar, porque não vai caber no porta-malas. Sério. Sério. Então, a gente vai ter que levar esse carrinho primeiro, voltar e comprar o segundo carrinho. Comprou o E7, gente. Jesus, olha isso, gente. Meu Pai, Cristo, Rei. Enorme, né? Olha só. A gente vai voltar hoje mesmo. A gente só vai deixar as coisas e vai voltar pra cá. É sério. Sem brincadeira. Porque não vai caber no porta-malas. De verdade. Não vem pra mim. Esse é o carrinho daqueles grandes de atacadistas. É, não tem como. A gente acabou dividindo aqui em dois carrinhos, mesmo, pra levar lá pra frente, pra ficar mais organizada a compra. E mesmo assim, ainda não organizou. É, tá. Organizou porcaria nenhuma. Tá mais ou menos. Tá muito, mais ou menos. E a gente ainda vai voltar. Mais ou só do cimento. A gente vai voltar daqui a pouco, gente. A gente vai levar pra casa, vai almoçar. E vai voltar pra casa. Essa daqui é a primeira leva de compras que a gente trouxe pra casa. E a gente vai buscar a segunda. Ai, meu Deus do céu. Dois carrinhos. Vai dar mais dois carrinhos, com certeza. Quatro carrinhos de compra no açaí. Olha só, gente. A gente chegou já de compra desse. Olha esse tanto de compra, né? Uma baita compra. E ainda tem mais. Porque vai dar mais uns dois carrinhos, pelo menos. E aí o vídeo tá ficando muito longo. Não tem como. Então eu vou fazer uma parte dois deste vídeo. A parte dois das compras no açaí. É só desse jeito que vai dar. Não tem como, meu povo. Senão fica muito, muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, garante aquele like maneiro que não te custa nada. O vídeo não vai demorar pra sair, tá? Esse vídeo sai na terça-feira. Esse agora, você está assistindo na terça-feira. E na quinta-feira já tem a continuação do vídeo pra vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar todas as compras, tudo bonitinho pra vocês. Vocês vão saber o preço. Uma maravilha. Muito obrigada por terem assistido mais este vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. E que ele traga muita partura pra ti e pra tua família. Um beijão. E até o próximo vídeo.